As pessoas são muito facilmente influenciáveis por aquilo que querem ouvir na altura. E esta história, lá está mais uma vez, das redes sociais, onde as pessoas são iludidas pelo facto de acharem que têm determinados sítios de voz e são ouvidas, depois dão as neiras como esta. Eu aqui estou a correr um risco enorme, porque estou-te a dizer exatamente que não concordo absolutamente nada e não me revejo minimamente no modelo que está em prática em termos de políticos no Brasil. E acho que toda a campanha que foi montada, que acaba por ser um bocado ao exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos também, de dizer às pessoas, neste caso às minorias, que eu vou-vos dar aquilo que vocês querem, porque as pessoas diziam isso a toda hora, e nomeadamente nas redes sociais, e vou-vos dar aqui um shot rápido de soluções imediatas, tipo isto vai ser um antibiótico super rápido, as pessoas quiseram ouvir aquilo e compraram aquele antibiótico e agora às na idade está toda a acontecer. Eu temo-me muito também pela democracia, porque eu acredito na democracia desde que não seja enviesada. Portanto, sou um bocadinho utópica, porque na verdade é isto, como aos meios de comunicação, se não houvesse depois aqueles lobbies, obrigar, entre aspas, os jornalistas a escreverem aquilo que é necessário, a democracia também, se funcionasse em pleno, sem tanta influência. E quando eu digo democracia, nem estou a falar da implementação das medidas, estou a falar mesmo do envolvimento real que tenta estabelecer com a sua comunidade. Tu viste algumas medidas que aconteceram aqui em Lisboa, giras, por exemplo, com a Câmara, com as juntas de freguesia, mas foi-se de uma junta de freguesia, fizeram uma aplicação onde as pessoas podiam reportar onde é que estava o lixo, onde é que estavam os acidentes. Eu pensei assim, na altura, é lá, estamos no bom caminho, estamos a utilizar os meios digitais, neste caso, para aproximar as pessoas, envolvê-las nos problemas, resolver mais rapidamente assuntos que necessitam de solução imediata, mas depois parece que são coisas perdidas, tipo, vês assim uma luzinha e depois não saímos dali. Portanto, as pessoas continuam a querer ser iludidas, continuam a querer se manter à parte de tudo o que são assuntos realmente determinantes, ok? E preferem olhar sempre para o curto prazo, porque amanhã não sei se estou cá, não pensam no futuro, não posso falar em filhos, mas posso pensar nos filhos dos outros, é uma coisa que me preocupa imenso, a sério. Tchau, tchau.